aí galera ele tinha um pente antigo né esse modelo aqui é o modelo antigo né ele quebrou e soltou lá pra dentro quebrou essa parte aqui tá aqui o pedacinho que era colado aqui então esse modelo aqui é antigo eu tô com um problema porque a gravata tem que ser colocada do lado de cá que é o lado do motor mas de todo jeito eu vou fazer o teste que ela tem que colocar com esse pêndulo aqui tá vendo tem que ter esse pêndulo aqui tampa de caixão uma gravata né você coloca ele aqui você vai soldar ele aqui com esse pêndulo aqui ele tem esse pêndulo depois de soldado eu vou mostrar como é que é o sistema de regulagem que você tem que dividir a metade da tubagem e botar 30% nessa linha aqui envergar a ponta pra lá quando eu fizer a solda aqui aí eu vou mostrar pra vocês aí eu vou colocar testar aí eu mostro pra vocês o caminhão piano beleza?